Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E mais um episódio de Master Liga, tá? E hoje é um jogaço, cara. Continuando aí, né? O campeonato da Copa do Brasil, né? Vamos fazer o segundo jogo contra o Corinthians. As caras ganhamos de 1x0 lá no Parque da Narina Corinthians e hoje é jogo no Morumbi, tá certo? Hoje vai ser complicado, né? Eu vou aproveitando aí um desabafo que eu vou fazer, que tá uma merda esse toque com x, esse passe, meu. Não tá indo pro jogador que a gente quer, meu. Eu acho que não é só comigo, é com muitas pessoas, muitos usuários que são fãs do PES, tô reclamando a mesma coisa, né? Na beta aí, na demo, na beta, na verdade, né? O jogo que era bem melhor, eu não experimentei a beta, foi o que falaram, né? Eu não tenho muito que, tipo, apoiar isso, mas quem jogou falou que a beta era bem melhor porque obedecia os comandos e tudo mais, né? Aqui é uma merda, né, pessoal? Ficou uma bosta, o x não funciona, dá raiva, quem é que joga no toque de bola tá sendo muito prejudicado nisso. Tá sendo mesmo. Mas vambora, vamo lá. Eu vou tentar fazer alguma coisa, acho que eu vou diminuir o auxílio, porque não sei se é com auxílio ou sem auxílio, que dá passe errado, eu não sei, cara. Eu vou dar uma olhada e vou tentar mudar. Tá aí, hoje vamo jogar, trocar de camiseta hoje pra... Tem um pouquinho de sorte, né? Vamo ver aqui, pronto, jogo. Vamo lá. Mano, muita gente no meio campo desse cara, hein, mano? Ficou desajogando com muita gente, aí, um retranqueiro, aí. Meu Deus do céu, que retranqueiro, né? Vamo ver, vamo mudar aqui uma coisinha, peraí. Não é aqui, acho que é aqui. Também não é aqui. Não. Puta, é onde que é mesmo, cara? Eu acabei esquecendo onde que é. Acho que é aqui mesmo? Não. Aqui, vamo ver. Cara, eu não lembro onde que é o negócio aqui, cara. Eu não lembro onde que é o... Meu, eu não lembro, cara. Ah, cara, eu lembrei, mano. Nossa, que viagem, pessoal. Desculpa aí. Exceções é vencida. Contra-ataque, passe curto. Manter a formação ao apoio. Vamo aumentar mais aqui o apoio. Instruções defensivas. Linha defensiva. Olha só. É três, né? Olha só que merda. Densidade. Tô aqui. Eu tenho que arrumar isso, hein, pessoal, no jogo, hein? Vamo lá. Estou tomando café e gravando o Master League. É, meu. Oito e meia agora, é da manhã? Vamo lá. A torcida tem que fazer a festa. Vamo lá. Vamo lá, torcida, fazer a festa pro São Paulo. Vamo lá? É isso aí, torcida. Vamo fazer a festa pro nosso time aí, ó. O que é o problema está hoje? Tá aí. Torcida, de parabéns. A Konami tá de parabéns nesse aspecto de gráfico, cara. Só. E só. Porque tá deixando muito a desejar. Tá camelô no time brasileiro aí. Eu dispondo o vídeo de dizer o Option Fire, pessoal. Pra quem sou o time brasileiro, tá no canal aí. É só baixar. E tem um vídeo explicando como você deve fazer pra pôr o seu Option Fire no seu PS4. Beleza? Eu nem vi quem tá pro bom ou não pro jogo, hein, pessoal. Caramba. Nem dei uma olhada, cara. Vamo lá. Vamo lá. Rolou o melão. Vamo lá, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Boa, boa. Vamo lá. Será que o São Paulo vai jogar com regulamento debaixo do braço? É uma boa, né? Será que o juiz vai apitar pro time do Corinthians? Obrigado, né, meu? Todo jogo é assim, cara. Olha, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vou fazer a mesma coisa nesse cordo, meu. Aquiva. Não faz isso, não. Mano, cadê o puta de um quebra-perna em mim, cara? Não foi nada. Vai, seu idiota, meu. Pelo amor de Deus, mano. Como o cara é muito lento pra tocar a bola, cara. Jogadores brasileiros são uma merda mesmo, hein, cara. Parece que são bola branca, cara. É, pessoal. Não tem comentário na defesa do Corinthians, não, cara. Meu, passe de toque de bola aqui é complicado, mano. Meu Deus do céu, Cueva! Porra! Meu, tudo mundo é ruim, né, cara. Meu, complicadíssimo, cara. Meu Deus do céu, mano. Não sei, cara. Não sei o que tem que fazer pra tocar certo, meu. Olha, mano. Pelo amor de Deus, cara. Meu, eu tô aqui pro cara no meio, velho. Ah, mano, tá ridículo esse pés, cara. Tá ridículo, cara. Meu Deus do céu, velho. Não consegue passar certo esse jogo, caramba. Olha só, pelo amor de Deus, mano. O que tá acontecendo com esse jogo, mano? Não. Não tem gosto de jogar isso aqui, mano. Não tem gosto de jogar isso, cara. Meu, passe errado, mano. Que que é isso, cara? Vamos lá, né? Eu não sei se tá dando muito passe errado porque o time, os jogadores brasileiros, são uma merda, né? Ou é do jogo mesmo. Meu jogador não consegue pegar a bola do jogador, Lili. Não consegue pegar. Olha. Olha como que o time volta dele. Meu Deus do céu, mano. Eu tinha tocado pro Hernandes. É difícil o time trocar dois passos certos, mano. É muito difícil, cara. É muito difícil, mano. O jogador de passos... Passar dois passes certos, mano. É difícil, cara. Meu, vamos pegar essa bola aqui. O jogador de passos está muito bem muselada, sem lhe deixar de espaço para o seu retorno. Jogar com o regulamento debaixo do braço. Fazer o quê? Não tenho o que fazer, pessoal. Porque tá ridículo desse jogo, mano. Tá uma merda, mano. Eu não consigo jogar, mano. Porque eu toco muita bola, cara. Eu não consigo jogar, mano. Eu não tô conseguindo jogar, cara. Que esses bagulho de passos aí. Não consegui jogar, cara. Não tô conseguindo jogar, mano. Não. Meu Deus do céu! Que que é isso, mano? Vamos jogar, cara. Eu vou parar de jogar isso aqui. Pensei esse passo que o cara acabou de dar aí, meu. Eu não quis tocar para aquele jogador. Me obriga a fazer isso aqui, ó. Enrolar. Vou me enrolar porque não tá dando, pessoal. Desculpa aí. Queira me desculpar, mas... O passo tá indo tudo errado, cara. O joguinho é com o regulamento debaixo do braço. Ramelou. A Konami ramelou aí. Nesse jogo. Tá ridículo esse jogo. Tá ridículo mesmo. Tá em um desabafo aí, ó. Pra arrumar isso, né, meu. Pra vir a atualização amanhã. Arruma esses toques de bola. Porque tá indo ridículo, cara. Tá tocando pro jogador que a gente não quer que toque. É isso que tá acontecendo. Eu sei que esse vídeo aqui não foi legal, pessoal. Não foi uma merda. Foi mais um desabafo aí. Mas é isso aí, pessoal. É o que tem pra hoje. Tá ok? Nós se classificamos aí pra próxima fase. A gente vai pegar quem? Vamos ver. Vamos ver quem a gente vai pegar? A gente vai pegar esporte Recife, pessoal. É isso aí. Vamos pegar esporte Recife. Tá certo? Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo aí, ó. Espero que... Se eu for jogar na sexta-feira, né? Ou na quinta-feira. Espero que a Condame conserte isso. Porque tá difícil jogar, cara. Tá difícil jogar. Pra quem joga no... Quem joga no toque de bola, mano. Tá sendo muito prejudicado, né? Pra quem aí, cara? Os caras que jogam no lançamento, no triângulo lá. Até que não tá tão mal assim. Mas... Tá com difícil. Tá certo? Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Partiu.